Podem me chamar Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu 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 Eu sou mais você e eu